Olá meus amigos do meu canal, tudo bom com vocês? Hoje foi um dia muito especial, viu galera? Especial demais Tava passeando ali de repente e vi esse aclário lindo aí Carpos especiais, não estava à venda, não vende de jeito nenhum Mas são só para exibição mesmo E eu não podia deixar de filmar para mostrar para vocês aí no meu canal Achei linda, linda demais Olha essa aí, amarela, misturada com vermelho e laranja Olha o tamanho do rabo, que lindo Olha essas brancas São carpas realmente de qualidade, viu meus amigos? A água até tão transparente, que parece que estão flutuando A água tão bem limpinha, tão bem cuidada Porque é bem assim meus amigos, se você quer ter peixe de qualidade no seu aquário Ou no seu tanque Você tem que cuidar muito bem da limpeza e da oxigenação Do seu tanque e do seu aquário Pode ver aqui que vocês não estão vendo para as bolhas de ar aqui embaixo oxigenando Mas lá em cima tem a oxigenação dela E também ali a parte que faz a limpeza Então é um aquário pequeno São carpas coloridas grandes A média de 30 centímetros cada uma Muito bonita mesmo Então é um aquário muito bem feitinho aí, só para exibição Muito legal Espero que vocês tenham gostado aí De eu ter pegado aí, de repente, de surpresa Esse aquário lindo E mostrar para vocês Cada vez que eu vejo uma carpa colorida, pessoal Eu fico louco, eu gosto demais mesmo Espero que vocês tenham gostado Deem uma curtidinha Se inscrevam no meu canal Deixem o sininho ativado Para sempre estar recebendo notícias aí do canal Peixe É Show E aí, sempre que tiver novidade Vamos passando aí para vocês Um abraço a todos, galera